Eu vi os homens que lhe vendiarem Jesus Eu vi a coroa de espinhos gravada em sua fronte Tirando a beleza da sua luz Eu vi o caminho do Gódotan E perdi a esperança naquele que disse Eu sou a vida Pois ele caminhava pra morte Eu vi os homens curarem Suas mãos e seus pés Eu vi Eu vi Eu vi O dia escurecer Escurecer E empresária aos homens Ouvir 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 Pois eu pensava que tudo se atravava Linda manhã Linda manhã Que o nosso Mestre ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou Linda manhã Linda manhã Linda manhã Que o nosso Mestre ressuscitou, ressuscitou Linda manhã Linda manhã Linda manhã Ressuscitou 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 Ressuscitou